Ele era um dos melhores apresentadores do Brasil, mas infelizmente abandonou o seu tratamento de câncer por culpa de uma pessoa muito ruim. Marcelo Rezende foi um importante apresentador de televisão brasileiro. Ele ficou muito conhecido por apresentar programas policiais na TV, como o Cidade Alerta, na Rede Record e pelo famoso bordão Corta Pra Mim. Marcelo tinha uma carreira de muito sucesso e era muito respeitado pelo seu excelente trabalho jornalístico. Em 2017, Marcelo Rezende anunciou publicamente que havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas e que o tumor havia se espalhado rapidamente para o fígado. De acordo com uma pessoa muito próxima, Marcelo optou por abandonar a quimioterapia depois de se consultar com o médium João de Deus, que dizia ser um curador e fazer curas espirituais. Lá, João de Deus lhe indicou o nutrólogo Lair Ribeiro, que lhe passou um tratamento alternativo baseado na dieta cetogênica que consistia em curar o câncer através de alimentos. Seus amigos e familiares insistiram para que ele voltasse ao tratamento da quimioterapia, mas ele se recusou, acreditando veementemente que estava trilhando o caminho correto. Infelizmente, Marcelo Rezende faleceu no dia 16 de setembro de 2017, aos 65 anos, devido a uma falência múltipla dos órgãos. Já o médium João de Deus, que convenceu Marcelo Rezende a abandonar a quimioterapia, foi preso no ano seguinte, condenado a 118 anos de prisão por ter abusado de mais de 500 mulheres durante seus falsos atendimentos espirituais.